Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível. Eu me chamo Elton, pessoal, tô mais uma vez aqui na Feira da Algaroba de Caruaru, que acontece toda terça-feira. Aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube, já está sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá pra mais um vídeo. Oi pessoal, mais uma vez aqui em Pedro do Alumínio, que fica aqui na Feira da Algaroba, que acontece toda terça-feira aqui em Caruaru. Pedro do Alumínio também ele fica na Feira do Alumínio em Plástico, em dia de Sulanca. Logo lá a entrada da feira é bem fácil de encontrar. Vamos mostrar o que tem aqui hoje de novidade e mostrar os preços pra vocês, tá certo? Tem esse kit aqui, são três peças, é o tamanho 24, 26 e o tamanho 30. É um jogo de tacho, é caçarola grandona aqui com tampa, com a alça também de alumínio. Esse jogo fica de quanto, preta? R$120,00, isso aqui é craqueado, só tem ele nessa cor, né? Só tem ele nessa cor. Tem esse jogo aqui, ó, extra forte. São cinco peças também, vai do 16 ao 24 o tamanho desse aqui. Tá de quanto esse vermelho, preta? Esse ele fica no valor de R$80,00, ele é todo em alumínio. Tem esse outro aqui, ó, do Alumínio Boa Vista também, alumínio polido. É o mesmo valor, Pedro? É, extra forte. Extra forte também, né? É. Fica de R$80,00. Tem esse jogo aqui agora que tá chegando aqui na feira, ó. R$55,00, são cinco peças. É jogo pra mantimento, né, Pedro? Vai pra café, açúcar, arroz e feijão. São cinco peças, R$55,00, ele é todo decorado, desenhado. E tem ele nessa outra marca aqui também, que ele é de vermelho. Mesmo valor? Mesmo valor. R$55,00 também. Aqui também tem um kit de frigideira. É três frigideiras, todas com tampa. Em alumínio, fica no valor de R$30,00. Aqui tem essa cor amarela, mas tem outras cores também. Preta vende muito isso aqui. Preta é a esposa de Pedro. E vende muito, sabe? Tem preto desse daqui, tem de alumínio polido, tem outras cores também. Eles vendem muito. Tem ótimo preço aqui na feira. Só é dar uma ligadinha pra eles. Envia também por excursão, né, preta? Envia por excursão. Essas excursões que vêm aqui pra Feira da Sulanca, é só você entrar em contato com ele. Dependendo do valor e da quantidade, eles enviam pra você pelas excursões, tá certo? Esse corredor de arroz, de macarrão, tem várias cores dele. Tá no valor de R$10,00. Esse vermelho tá bem bonito. Tem cinza, preto, branco e tem aquele rosa. Tem garrafa da Mó, capacidade de 1 litro. Tá de quanto, preta? R$20,00. Lembrando que tem outras cores dessa aqui também, tá certo? Tem processador de alimento, aquele manual. Esse daqui é aquele que tem 3 lâminas. Na caixinha. Fica no valor de quanto? R$15,00 esse processador. Tem esse kit da Top Lux aqui, ó. O pessoal procura muito, tá aqui na feira. É duas frigideiras e a espátula. Tem ele na cor cereja. Também vende eles da cor preta. R$30,00. Vende muito, o pessoal procura muito. Tem ótimo açaí desse aqui também. Tem ele na cor preta e na cor cereja. R$30,00. Tem esse kit de tacho aqui, bem grandão. Esse aqui é de alumínio polido. Esse aqui ele fica de R$75,00. Ele é bem grandão. E a alça também é de alumínio. Fica no valor de R$75,00. E tem... Preto, essas aqui são as costuras de banho-maria, né? R$30,00. É aquelas que faz por mim, né? É. Ó, essa daqui R$30,00. Essa é da marca Colombo. Na cor vermelha. É aquela que eu já mostrei pra vocês no vídeo. Que faz pudim. Você pode também cozinhar legumes e fazer o cuscuz, que é a tradicional, né? E você consegue fazer o pudim também na boca do fogão. Bom porque economiza gás também. É bem legal também. Essa é do alumínio Duarte, o mesmo preço? R$30,00. R$30,00 também. Ô, preto, essa outra aqui. Que panela é essa? Essa é a cuscuzera e escorredor de arroz. Essa daqui, ó. Cuscuzera e escorredor de arroz. Tem ela polida e tem ela preta. Mesmo preço? R$25,00. Essa já sai por R$25,00. Tem cuscuzera tradicional também, ó. Dessa marca aqui da Vieira. Tamanho bem legal também. R$25,00. R$25,00 com tampa de vidro. Bem legal essa. E tem essa cafeteira aqui, ó. Tipo italiano. Essa é bem grandona. Pra quem tem lanchonete, pra quem tem restaurante. É muito bom porque faz numa quantidade maior. R$60,00. Essa aqui ela fica no valor de R$60,00. Tem a alça aqui de plástico bem reforçada, ó. R$60,00. E tem a tradicional também, tipo italiano. R$22,00. Essa já sai por R$22,00. Tá num preço muito bom. Bem legal também. E é muito fácil de fazer café nela aqui, ó. Você coloca água aqui embaixo. Coloca nessa parte do meio aqui. Tem um filtro. Você coloca o pó. Coloca a água na parte de baixo. Depois quando ferve, você fecha. E a água que tá aqui em cima, ela passa aqui pra cima. E já fica o café pronto. Bem legal também. R$22,00. E tem essa daqui, ó. Que ela é cuscuzira peitinho junto com leiteira. Bem bonito esse modelo. Um modelo diferente. Tem ela na cor polida. Tem ela preta. Preta. E tem ela nessa cor vermelha aqui. Que tá bem bonita também, ó. Vermelha. E tem ela polida. Vou ver só o preço aqui pra vocês pra confirmar. Aqui também vocês vão encontrar a bule, ó. Bule tipo buchudinho. Bem bonito também. Tem kit de leiteira também, ó. São três. Bem legal. Preta. Bem reforçada também. Ô, Preta, tá de quanto essas? R$20,00 essa daqui. Essa aqui? Essa daqui, ó. Tá saindo de R$15,00. É uma leiteira tipo buchudinho, número R$16,00. Tá no valor de R$15,00. Essa daqui já é uma cuscuzzeira reta. Já é outro formato. Bem legal também. R$15,00. Ó, essa daqui lá tá de um valor de R$15,00. Um valor muito bom também. Essa daqui já é um modelo diferente das tradicionais, né. Tem a alça. Bem diferenciado também. Aquela ali que eu falei pra vocês, ó. Aqui tem o amarelo. É o kit de frigideira. A amarela tem polido. Tem ela preta também, ó. O kit de três frigideiras fica de R$30,00. O kit de leiteira fica de quanto, Preta? R$30,00. R$30,00 o kit de leiteira também, ó. São três peças. E também aqui, ó. Em Pedro, vocês vão encontrar panela de pressão. Essas daqui é da marca Colombo. Essas daqui já tem o travamento externo. É, fica de R$15,00. Qualquer uma delas, vermelha ou polida. Essa daqui é bem bonita, ó. Travamento externo. R$15,00. Essa da Vieira fica de quanto, Preta? R$15,00, essas normais. Essa grandona aqui, ela é 4 litros, eu acho, né? É de 7. 7 litros, R$55,00. Tem de 10 litros também? Não. Tem não, né? Essa daqui, ó. R$55,00 também de 7. Aí tem essa menorzinha de 4 litros. A de 4 litros fica de quanto? A de 4 litros fica de R$40,00. A de 4 litros fica de R$40,00. E essa aqui é pipoqueira, né, Preta? É, pipoqueira. Pipoqueira. Pipoqueira tem ela na cor preta e tem ela na cor polida. Tá de quanto? R$30,00. R$30,00 a pipoqueira. R$35,00 o jogo de mantimentos. Todos eles... R$35,00, né? R$35,00. R$35,00. São 5 potes, todos eles são decorados, ó. E tem outras opções de cores também. E aqui o kit de panela fica no valor de R$52,00. São 5 peças, todos com tampa também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.